Fala pessoal, tudo bom? Vilmar aqui da BB Mecânica Então, eu vou passar pra vocês uma dita Sobre um câmbio do Santana Esse bonitão Esse bonitão ali No elevador Pessoal, passa essa dica e vou conversar e falar aqui Quero pedir pra vocês O seguinte, precisar de alguma coisa Alguma dica sobre câmbio Alguma cuanga que vocês estão fazendo na oficina E está tendo problema Eu vejo que tem bastante pessoas Já começando a mexer em câmbio Vou pedir pra vocês o seguinte Não me liga, não me liga pelo telefone Me manda mensagem pelo WhatsApp Que é 92718914 Me manda mensagem pelo WhatsApp Porque muitas das vezes a pessoa me liga Naquele momento, estou com as mãos, tudo suja Não tem condições de pegar no telefone nem pra atender E às vezes também eu estou ali concentrado Montando uma coisa complicada Então fica difícil eu poder atender Já a mensagem pelo WhatsApp é o seguinte Eu posso atender ela daí Responder pra vocês daí um minuto, dois, cinco minutos Dez minutos Fica bem mais fácil pra gente, beleza? Então eu penso pra quem me manda mensagem pelo WhatsApp E não me liga Porque senão aí vai tumultuar São várias pessoas que me ligam Que me mandam mensagem o dia inteiro Pra tentar ajudar sobre um câmbio Sobre algum tipo de problema que está tendo no câmbio Às vezes que eu consigo ajudar Fique feliz se tiver dado certo o problema Entendeu? Que a pessoa está relatando lá Mas eu penso que me manda mensagem pelo WhatsApp, beleza? Então é isso aí, olha Eu estou com esse câmbio do Santana 90, né? Santana 90 de Volkswagen No elevador Vou dar uma dicasinha pra vocês Quando eu peguei esse Santana aí Talvez você já vá no lugar, beleza? Então pessoal, o câmbio do Santana está aqui Está desmontado Vou direto ao ponto Qual foi o principal problema? Esse carro não andava mais pra frente Não andava, não tinha marcha Não passava marcha mais Primeiro ponto crucial Que vocês devem olhar nisso aqui Veja bem, olha Arrebentou as juntas E veio e entupiu o filtro todo Outra coisa Esses pedaços aqui, olha São pedaços do rolamento Que estourou aqui dentro Beleza? Então o que acontece? O óleo daqui Passou pra dentro do óleo do câmbio Então engrossou o óleo Virou uma bagunça E passou a não aplicar mais Não passou o óleo pelo corpo de válvulas aqui E não aplicou mais Uma outra coisa Que não deve deixar de levar em consideração É o pistão de aplicação da cinta O pistão aqui não tem vedadores aqui mais Esses vedadores aqui não estão vedando mais Então isso não deixa aplicar a cinta E a cinta A cinta nem está ruim pessoal A cinta está até boa aqui Porque ela não estava trabalhando também Beleza? Então é isso aí O maior problema O Mobilescar não andava mais Não tinha mais marcha à frente Por quê? O pistão estava muito ruim Não estava aplicando cinta mais Para passar marcha É uma coisa Um ponto aí importante Outra coisa Deterou junta E veio parar Aqui no filtro Veio parar na peneira do filtro aqui Então se já está tampado aqui Ainda vai o óleo grosso Que é o óleo que vai aqui No diferencial aqui da caixa Então começa a atrapalhar Se vocês pegarem aí um Esse carro Versales Também pegar o Santana aí É o É o 010 né 010 Se vocês pegarem aí E tiver esse probleminha Pode ser que já seja Nisso que eu estou mostrando para vocês E não por exemplo Em trocar o óleo Essas coisas assim não Beleza? Então o que eu vou fazer aqui Para poder resolver Trocar Comprar um banner né Não vai precisar trocar aqui Disco de ar Comprar um banner Então vai dar para montar Com todos os ajuntos Anéis de vedação E os discos de De composite Só isso Beleza pessoal? Então para resolver O probleminha desse câmbio aqui Está com rolamentos O ano diferencial aqui também Vai aproveitar e dar uma olhada Porque tem que trocar Alguns rolamentos diferencial ali Tranquilo Mas é bem tranquilo Esse câmbiozinho Não tem parte elétrica Nesse câmbio Não tem módulo eletrônico Ele é um câmbio que trabalha Através de acumulador Aplicação de cinta E corpo de válvulas Então é onde vai gerenciar E passar as marchas aí Primeira, segunda, terceira Beleza? Então o que que acontece? Só para ajudar vocês aí ó Lembrando que o meu WhatsApp É 992718914 Precisa me ligar Para tirar alguma dúvida Alguma coisa aí Pessoal Veja bem Nem sempre eu consigo Ajudar a resolver problema Às vezes você vai Me mandar mensagem aí E a gente vai dar As cacetadas juntos E não vai resolver Porque tem que estar Na bancada Tem que estar Com a mão na massa né Para poder Saber melhor Só pelo WhatsApp Assim a gente pode dar Alguma dica Alguma ajuda Mas não significa Que vai sanar O problema de vocês aí Tranquilo? Mas é isso aí Fica na paz Inscreva no canal Dá um joinha Pelo menos um joinha aí Para ajudar Beleza? Fica na paz Fala meus amigos Beleza Vilmar aqui Da VB Mecânica Que repara Câmbio automático Para quem não me conhece É aqui na cidade De Patinga Então pessoal A gente está Com Santana Que a gente fez O câmbio aqui E ficou muito bom Depois de um bom tempo Esperando peça Está muito difícil Peça com esse Santana O câmbio automático É esse 010 Esse câmbio O que acontece pessoal? Ficou show de bola O câmbiozinho Ficou muito bom Vou mostrar para vocês aqui E E a gente vai ver O que está acontecendo Passagem de marcha Está tudo filé O que mais? A redução Você pisa aqui Que dá um reduz filé Passa Passa a primeira Segunda Terceira Pessoal Fala um negócio com vocês Esse carro Ele aplica a lockup Já na terceira Ele passa a terceira E aplica a lockup Para poder Ter mais assim Ter mais força E o giro O quanto é giro Ali do Da rotação do motor Baixar um pouco Então acaba economizando Mais combustível E o carro andando bem Esse carro está com um probleminha Do velocímpoto dele Que não está marcando Mas é A gente vai chegar na oficina Eu vou tentar olhar isso Não é uma coisa muito assim Que eu faço Mas eu vou tentar olhar Vou tentar resolver Para o cliente Mas eu vou mostrar Para vocês aqui E vamos dar uma volta Para poder testar Então está aqui O zingate 100% Macio Olha só O ré 100% O que que acontece Drive Botar no drive Aqui Neutro E drive Engatando macio Como se fosse um carro Que tem o O câmbio Eletrônico Vamos sair aqui E vamos dar uma volta Para a gente ver Primeira marcha Segunda marcha Terceira marcha E aplica O que que dá Pessoal Falar um negócio Para vocês aqui O que que acontece Esse carrinho aqui As pessoas falam assim Ah viu mano Meu carro 4 marcha Carro de 3 marcha Carro de 5 marcha O que que vem a ser isso aí Pessoal Olha ó Já estou mais ou menos Aqui uns Olha ele aplica Lockup Está vendo Conversor de torque É super importante Isso aí Porque ela aplica Lockup Ó Vilmar O que que acontece O carro de 4 marcha É ruim 3 marcha 5 marcha Pessoal Isso aqui é o seguinte Ó Deixar claro para vocês Que É Não Você não conta isso Como uma Você não conta com marcha Né galera Você conta isso aqui Com velocidade Né Seu carro tem 4 velocidades Seu carro tem 3 Seu carro tem 5 6 Velocidade É bastante diferente Assim do que marcha Então o que que acontece Passar no radar Devagar aqui Estava uns 80 dias por hora Olha lá Ele caiu a marcha já Eu pisei no freio Ele caiu a marcha Agora vamos lá De novo Aí ó Ó Passou de novo Então o que que acontece É Ficou show de bola O Santaninha aqui Então eu estou aqui Fazendo um videozinho Para mostrar até para o cliente Também E a gente está Dando uma volta aqui Estou andando aqui pessoal A uns 80 Sei lá Uns 80 90 por hora E o conta giro 2.100 2.200 2.300 Não chega nem a 3.000 Deixa Deixa claro o seguinte Se você acelera muito Obviamente você vai gastar Muita gasolina Apesar que o carro vai andar bem Mas o carro não é para isso Você vê que é um câmbio Muito antigo Mas pelo menos Esse aqui ficou muito bom Ficou show de bola o câmbiozinho E a gente vai estar testando agora Fazer o estoque final aí E passar para o cliente Né Entregar o carro para o cliente aí Aí ó Estou aqui mais ou menos Uns 110 Estou deduzindo aqui Uns 110 A rotação 3.100 Né Rotação 3.100 giro O que dá o dedo funciona Você pisa forte Ele reduz Entendeu pessoal Então o que que acontece É Ficou muito bom o câmbio Muito assim 100% Graças a Deus Entregar para o cliente aí Tranquilo Mas é isso aí ó Voyaginha Gente que trabalha com câmbio automático Chega um Voyage não Chega esse Santana aí Versalhes Esse câmbio aí A gente mexe também Tem que mexer também né Não é só com os carros novos A gente tem que mexer também com esse aqui Pessoal Dá para viajar viu Dá para viajar com o carrinho aí ó Tranquilo Dá para Automático no tal Dá para É Usar tranquilo Só mostrando para vocês Que o câmbiozinho ficou Show de bola Ficou bom Passando todas as marchas Macia Ré O engate do drive Tudo Sem tranque Sem nada Que que não funciona Entendeu pessoal Você anda aí a 8090 Com 2500 RPM Isso é bom Entendeu É um carro Que você não vai sair com correria Não aceita isso né Nem aceita isso né Você não vai sair com tanta correria Beleza Mas é isso aí ó O carrinho está show de bola Reparou de novo aqui Arranca Ó Virei aqui Tá muito bom o carrinho Na estrada de chão também Pessoal Quem gosta É um carrinho de conservar Tranquilo Quem gosta É um carrinho para Conservar Sair de novo aqui ó Pegar asfalto aqui De novo Não está vindo ninguém Só está vindo lá na frente Ó Primeira né Segunda Terceira Pessoal Vou falar uma particularidade Desse carrinho aqui O que que acontece Esse câmbio Ele é danado Para estragar o pistão Viu Então vocês aí Podem fazer um pistão Vulcanizado aí Vocês podem fazer um pistão Diferente aí E montar aqui nesse câmbio Igual eu faço Que ele fica show de bola Que ele tem Ele tem um boletim técnico Para esse câmbio Falando sobre Desgaste de pistão Ele aquece muito E aí começa Não aplicar Que presta Começa Não É Ter força para andar E vira uma cuanga aí Mas O meu aqui Graças a Deus Fiz dois só até hoje Aqui agora Mas graças a Deus Ó Show de bola Aí ó Tô mais ou menos Uns cem por hora Três mil RPM Show de bola Mas é isso aí pessoal Vou nem ficar correndo demais No carrinho não Porque Não é carro disso aí né Mas é isso aí Então o que que acontece Só passar para vocês E fica na paz Inscreva no canal Pode tirar suas dúvidas aí Pode me chamar pelo WhatsApp Que tá aparecendo embaixo aí Beleza E Precisa me chama aí Mas não me liga não Só me chama pelo WhatsApp mesmo Se quiser fazer alguma pergunta Tiver condições de ajudar você Vou ajudar Beleza Então é isso aí ó Fica na paz Deus abençoe vocês E o Voyagint Tá show de bola Só não marca Velocinta ali ó Você não sabe Quando você tá rodando Vou tentar arrumar isso Falou Fica na paz Fica na paz Fica na paz